Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de conceitos básicos de informática para concursos de 2020. Vamos lá, nessa aula nós vamos falar dentro das planilhas do Microsoft Office Excel, quais são os principais tipos de arquivo abordados do Excel, é claro, abordados nas provas de concurso. Olha só o que eu fiz para vocês aqui, eu fiz uma pequena tabelinha, porque tem algumas provas que perguntam, quando nós salvamos um arquivo no Excel, quando nós vamos gravar esse arquivo, por padrão, se eu não alterar nada, ele vai gravar o arquivo com que extensão? Ele vai gravar o arquivo com a extensão xlsx, que é o padrão das versões atuais, mas tem algumas provas que só para fazer pegadinha, colocam no meio do texto salvar como modelo, modelo. Se ele pedir para salvar como modelo de planilha do Excel, aí vai salvar com a extensão xltx, esse t vem de template, que significa modelo, então cuida, modelo é xltx. Agora, o Excel ainda permite salvar com os padrões das versões mais antigas, que foi, por exemplo, o padrão da versão 97 até 2013, então as versões mais recentes permitem ainda salvar com o padrão das versões mais antigas, e aí ele vai salvar com a extensão xls, ok? Outra dica, existem muitos programas baseados em software livre para planilhas, como o caso do LibreOffice Calc, BrOffice Calc ou ainda OpenOffice Calc, quer dizer, quando a gente fala do LibreOffice Calc, que é uma planilha baseada em software livre, essa planilha LibreOffice Calc salva com o padrão ODS, mas o Excel consegue salvar os seus arquivos, se o usuário desejar, com o padrão planilha OpenDocument, que é uma planilha em formato de documento aberto, e aí o Excel, se solicitar salvar com o padrão aí do LibreOffice Calc, é para salvar com a extensão .ODS, ODS, como eu disse, é o padrão do LibreOffice Calc. O Excel também consegue exportar os dados da planilha para o formato PDF, consegue salvar como página da web em HTML ou HTML, e para facilitar a troca entre sistemas diferentes, muitas vezes a gente salva os dados do Excel como dados XML, que é a linguagem de marcação estendida, e que foi criada para facilitar a troca de dados entre sistemas diferentes, certo? Bem, visto isso, agora eu quero que vocês observem como isso caiu em questões de provas de concurso. Acompanha comigo essa primeira questão dizendo assim, as extensões nativas de arquivos usados respectivamente pelas versões mais recentes dos programas de planilhas eletrônicas LibreOffice Calc e Microsoft Excel são, percebe, ele está perguntando o que é padrão, o que é nativo do LibreOffice Calc primeiro, e em segundo lugar do Excel. Como eu acabei de mencionar para vocês, o padrão nativo do LibreOffice Calc é a extensão ODS, e o padrão das versões atuais do Excel é XLSX, então a resposta aqui se ele pede respectivamente LibreOffice Calc é ODS, Excel XLSX resposta a nossa letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma para essa questão. Não era o ODT e ODE e XLS, porque ODT é o padrão do LibreOffice Writer, que é um editor de texto, XLS é o padrão das versões mais antigas do Excel, ele pede as mais recentes, XLSX é o padrão das versões mais recentes do Excel, CSV o Excel até consegue salvar, é texto separado por vírgula, mas não é o padrão dele, né? DBF é um padrão usado para banco de dados, como o Debase, por exemplo, o XLS padrão das versões mais antigas do Excel, única resposta adequada aqui de fato a nossa letra C de Canadá. Bem, mais uma questão sobre esse mesmo assunto, acompanha comigo aí a leitura, um usuário do Microsoft Excel 2007, isso vale para a versão 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, certo? Então, o usuário do Excel 2007 elaborou uma planilha padrão para ser utilizado em todos os relatórios gerados por ele, agora olha o perigo aqui da questão, para que este padrão seja salvo como modelo, ele está pedindo para salvar aquele padrão agora como modelo, o usuário deve salvar o arquivo da planilha com extensão, o padrão a princípio é XLSX, mas quando ele pede para salvar como modelo, é XLTX, lembrando aquele T de template, olha o perigo e a pegadinha dessa questão, por isso, nessa que pediu para salvar como modelo, a resposta é XLTX aí da letra B de Brasil. Certo, pessoal? Mais um assunto importante resolvido, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!